Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da oração. Tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és, tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é igual ao nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio nisso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vão acontecer aqui. Eu vejo uma pequena nuvem do... Eu replica-o que você sabe se você lengths uit costuma por vir? Eu vejo uma pequena nuvem do que... Eu vejo um Adriano novem do...